E aí galera, vem comigo para mais um enquete mega atualizadíssimo aqui da prova do Fazendex, ok? Temos formação de roça aqui galera, mas temos Vini Butel vetado da prova do fazendeiro, ok? Está direto na dinâmica aí da roça, sem direito à disputa da prova do fazendeiro. Já aqui nas parciais temos aqui, temos aqui Bárbara Borges com 33,26%, Bia Miranda com 29,89%, Tati Zaki com 36,86%. Se essas votações aqui galera fossem para definir aí o novo fazendeiro, quem estaria sendo fazendeiro aqui era Tati Zaki com 36,86%. E quem não estaria saindo fazendeiro de jeito maneira era a Bia Miranda aqui galera, com 29,89% das votações populares. Sim gente, o público está torcendo para Tati Zaki voltar fazendeiro aí dentro do confinamento, ok? Vini Butel não poderá participar de jeito maneira desta prova do fazendeiro. Quem você quer fazendeiro, quem você quer eliminado e aí, comenta aqui gente, quero ver o seu comentário abaixo desse vídeo. Valeu, até a próxima, tchau, obrigado.